Primeiro dia com o ideal Pensa boi o gancho Não encontra no jardim Não noite silencioso E a curaça bendita e paixão Nunca pode aguentar Não explica o que é que nasce inteira Em boca com cem buceta Há momentos da fede E há numa canção de alegria Encontra o que é lá de Que eu podia amar eu sem dia Uma boi minha Que dá um primeiro beijo A boca com o fácil Conhecei minha irmã e meu mundo Há 20 anos com o meu namorado Nunca vou mostrar o nome Sempre vou mostrar a felicidade De amor que eu tenho pra mim Mas miste fácil com o pereiro Minha amor segurança é tão conhece Por cuidar de minha casa Oh Miste casaco bom Andérgica Miste pra você e o meu filhos Andérgica Dona minha casa E com miste Minha vida Minha vida Sente feliz Minha vida E com miste E com miste Minha vida Minha vida Minha vida Se lembra momentos que eu não passava Sacrificios que eu não vivi Bahá E vale pena Pedi o pai Minha vida 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 Obrigado Livre Mendonça